Olá galera, se você está no canal, Rodrigo Baltar, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo incrível aqui no canal. Pessoal, no vídeo de hoje a gente vai bater um papo sobre o Silent Hill 2 Remake, esse vídeo aqui é um review. O jogo está disponível para Playstation 5 e também para PC e a gente zerou aí numa saga de mais ou menos 10 partes e 30 horas de gameplay. Está disponível aqui no YouTube, também na Twitch. Nesse vídeo aqui eu vou destrinchar tudo que eu consegui pescar ali de bom e de ruim sobre o Silent Hill 2 Remake. Então eu espero que você goste do vídeo, caso você goste, dê o like e não esquece de participar do nosso sorteio do desrespeitoso Playstation 5 Pro no dia 10 de novembro. A gente vai estar sorteando o console, você pode participar a partir de R$1,00. Aquele que comprar mais tickets ganha R$1.000,00, o segundo ganha R$500,00 e aquele que for sorteado, é claro, leva o desrespeitoso Playstation 5 Pro ou R$7.000,00 no Pix, beleza? Não deixe de participar porque o cara que ganhou o último sorteio do PC ganhou com R$1,00. Então sem mais delongas, vamos lá bater um papo sobre o Silent Hill 2 Remake. A franquia Silent Hill iniciou no mundo dos games mais ou menos em 1999. com o primeiro jogo para o Playstation 1. Valeu muito bem porque eu curtia bastante o Resident Evil 2 e o Silent Hill foi um dos primeiros jogos ali que apareceram para competir com o Resident Evil. Eu achava o jogo bem interessante, porém ele funcionava muito, mas muito mal no Playstation 1, o que fez com que eu nunca tenha pego o jogo para zerar, de fato. Então a franquia Silent Hill, embora ela seja uma das franquias mais icônicas aí da história dos videogames, com diversos jogos, eu não joguei todos, eu zerei apenas o 2, o original, o 4, zerei o Homecoming e o jogo tem vários outros jogos aí que eu gostaria muito de ter jogado e não tive oportunidade. Sei que muita gente aí que é fã jogou. Todos os jogos que eu joguei da franquia eu achei que foram sensacionais e eu estou até hoje esperando que alguns daqueles que são os melhores jogos da franquia, segundo a comunidade que é o Silent Hill 1 e o Silent Hill 3, eu gostaria muito que tivesse um remake para que eu pudesse jogar o jogo com todas as tecnologias disponíveis atualmente. O Silent Hill 2 eu joguei ele não tem tanto tempo assim, deve ter mais ou menos uns 3 anos, a galera pedia bastante e eu relutei muito porque quando eu tentei jogar o jogo original no meu PC, na época do lançamento, meu PC não funcionava bem, o jogo não rodava bem e eu achei muito ruim na época, o PC não tinha tanto suporte assim, então você jogar no teclado também naquela época era ruim e eu acabei deixando passar. Fui jogar há poucos anos em live e eu achei o jogo bacana, porém era um jogo muito datado. Por mais que eu tenha jogado no emulador, tenha acertado ali os gráficos e tal, é um jogo muito datado. Era um jogo que para a época, é claro, foi espetacular, provavelmente quem jogou lá na época do lançamento achou incrível, principalmente a história, mas eu jogando depois de muito tempo, é claro que eu não tive aquela mesma impressão, embora eu tenha achado um bom jogo. Quando a Konami anunciou que ia voltar a fazer o Silent Hill, novas versões do jogo e também esse remake, eu fiquei muito empolgado, embora eu não quisesse jogar o 2, porque o 2 eu tinha jogado há pouco tempo. Quando o jogo apareceu pela primeira vez, muitas pessoas acharam que o remake poderia ser um remake muito preguiçoso, até porque a empresa escolhida para desenvolver, a Blubertin, ela não tinha tanta experiência assim, pelo menos para o público, em jogos em terceira pessoa. O único jogo, salvo engano, que eles fizeram em terceira pessoa foi o The Medium, que era um jogo maneiro, mas derrapava bastante ali, principalmente na jogabilidade. Então, quando o jogo foi mostrado para o público, muita gente ficou com o pé atrás, falando, pô cara, será que esse jogo vai? Será que eu vou conseguir captar aquela atmosfera do Silent Hill 2? Será que os caras vão fazer um bom trabalho? E o jogo foi lançado, eu fiz uma gameplay aqui, a primeira hora do jogo, porque eu ia jogar tudo em live, e sim, eu achei que o jogo poderia ser um pouco preguiçoso ali, porque a primeira impressão que você tem, é uma das críticas que eu fiz basicamente até o final do jogo. As animações do personagem são bem fracas, e é uma pena, porque você fica o tempo inteiro ali andando com o personagem para um lado e para o outro, e animações bem feitas poderiam trazer um nível de realidade, de imersão um pouco maior. Não é, de fato, assim, terrível, né, dá para perceber que o personagem é um cara meio lerdão ali, mas alguns detalhes ali os caras deram mole, por exemplo, se você for jogar o Silent Hill 4, por exemplo, o Silent Hill Homecoming, uma coisa que é bem simples, cara, o Resident Evil, por exemplo, o personagem fica segurando a arma, né, e quando ele está segurando a arma, os movimentos dele nem são tão feios assim, são até ok. Tudo bem que ele segura a arma ali como se fosse um profissional de tiro, né, mas é melhor do que ele andando sem a arma, e principalmente correndo, a corrida do jogo é absolutamente terrível, você não consegue fazer uma corrida gradual, né, ou você anda numa velocidade padrão, ou você corre numa velocidade padrão. Em muitos momentos do jogo onde você tem que correr, fica bem estranho. Se ele tivesse tido um capricho a mais nisso, cara, com certeza, pô, isso ia fazer diferença. O personagem não fica segurando a arma, o que é bizarro, embora ele tenha também movimentos para várias coisas, tipo, quando ele toma muita porrada, ele tem movimentos diferentes, tem uma parte lá onde você tem que se esconder dos monstros, que ele tem alguns movimentos, algumas coisas são muito naturais, como ele olhando para o cenário, então isso é bem bacana. O jogo, ele graficamente, cara, o cenário, ele é, pô, deslumbrante, assim, impecável, os caras conseguiram acertar em cheio ali na atmosfera, no Sirent Jim, você se sente muitas vezes ali, pô, imerso completamente dentro do jogo, porém, o nosso personagem e os outros personagens do jogo destoam um pouco dessa qualidade gráfica da ambientação do jogo, né, o nosso personagem, você percebe claramente que ele é um boneco de videogame dentro de um jogo que parece ser graficamente fotorrealista. Então eles deram esse mole aí que, na minha opinião, faz o jogo perder alguns pontos. Nas cutscenes, por exemplo, foram usadas cutscenes pré-renderizadas, é como se fosse uma CG do jogo, né, então, por exemplo, se você tá sujo de sangue, quando chegar na CG ali, vai ser uma CG padrão, o boneco vai tá todo limpinho, bonitinho e tal, isso daí eu também achei bem zoado, eu achei bem preguiçoso por parte da Blubertin, e também existe uma diferença gráfica em relação principalmente aos personagens muito grande entre essas CGs e a gameplay. A gameplay, ok, tá muito bacana, mas as CGs, elas estão muito melhores, você percebe isso nas cutscenes muito facilmente, né, porque as expressões faciais dos personagens, cara, estão impecáveis, nas cutscenes, é claro. As expressões faciais estão impecáveis, os personagens estão impecáveis, as vozes estão impecáveis, cara. A atuação, por exemplo, do nosso personagem consegue transparecer ali toda a sensação de frustração, de não saber o que que tá acontecendo naquele mundo, o que que tá esperando por ele lá, quem são aquelas pessoas que ele tá encontrando. E você sente também, muitas vezes, o desespero dos outros personagens que você encontra durante a campanha, como eles estão perdidos ali naquele contexto do jogo, e cara, olha, isso é sensacional. E tudo isso é muito importante porque a história do jogo é uma história muito pesada. Quando eu joguei o Silent Hill 2 original, eu percebi que a história do jogo era uma história pesada, que o tema era um tema muito sério, porém, como os personagens, né, graficamente, eles não traziam tanta profundidade ali, né, pô, jogando 20 anos depois, pareciam claramente bonecos ali e tal, era bem zoadinho, né, pra quem jogou muito tempo depois. Então isso fez com que eu não me envolvesse tanto com a história. Agora, quando você tem ali as coisas fotorrealistas na tua frente, né, os personagens, você consegue ver nos olhos dos personagens ali o que eles estão sentindo, cara, olha, ficou absurdo. E quando você conclui ali a campanha do jogo, por conta de tudo isso que eu falei, né, dos personagens terem muito bem feito, da ambientação e tal, da atuação, das vozes, cara, você sente o clima pesado da parada e você consegue entender tudo que rolou ali na trama, a história do jogo, o jogo em si trata de um assunto muito sério que eu espero que ninguém, né, passe por isso um dia na vida. Então você pode esperar do Silent Hill Remake, cara, tudo aquilo que você esperaria de um remake quase perfeito, cara, os caras foram muito caprichosos ali em basicamente tudo, porém, os caras deram muito mole ali nas animações do personagem. Você bater com o personagem nos inimigos do jogo é muito satisfatório, você atirar também é muito satisfatório, tá muito bem feito. E, cara, com certeza eu posso dizer pra vocês que a Bloober Team fez um bom trabalho, né, pra mim o jogo tá aprovado e eu espero que eles aprendam com os erros que eles cometeram nesse jogo, que foram pouquíssimos, pra que eles melhorem nos próximos remakes, caso sejam eles os escolhidos pra fazer. E eu espero, sim, que a Konami, ela faça o remake, principalmente do 1, né, do 3, que são os jogos aí. Tem o, acho que é o Origins, tem um outro lá que é bem bacana também, que parece bem bacana, que eu já tentei jogar várias vezes no emulador e nunca funcionava bem. Era, acho que era pro Nintendo Wii, uma coisa assim, né, o antigo. Acho que era Origins, cara. Parecia ser bem bacana esse e eu nunca consegui jogar. Então, cara, é um jogo que tá muito bem feito. Tem os seus defeitos, é claro, mas ele tá muito bem feito. O som e a trilha sonora do jogo, cara, são impecáveis também. Os caras conseguiram manter basicamente ali a linha de diálogos do jogo original. Como eu já falei, a dublagem tá impecável. Os efeitos sonoros também, cara, eu joguei com um headset, né. Então, você consegue perceber direitinho da onde estão vindo os barulhos e tal. Muitas vezes você se guia pelos próprios barulhos. Cara, muitas vezes você toma sustos, né, porque aparecem alguns barulhos diferentes, assim, durante o jogo. Quando o seu radinho ali começa a dar interferência, que você sabe que tem inimigo perto. Você começa a ouvir os ruídos, assim, você consegue entender da onde tá vindo. Cara, ficou absolutamente perfeito, cara. Você não tem onde tocar ali em relação ao som do jogo, né, os efeitos sonoros. E também a trilha sonora que os caras mantiveram a mesma. Então, falando assim de uma forma geral, o Silent Hill 2 Remake, ele acerta muito, mas muito mais do que ele erra, né. É uma fórmula de jogo que pra mim não tem erro. E começou ali nos anos 90 e qualquer jogo, pra mim, basicamente, que os caras botarem você numa cidade, com uma menininha estranha aparecendo de vez em quando, atrás de uma mulher, que tem um monstro em volta e uma história que você não tá entendendo, basicamente, o que tá acontecendo. Pra mim, isso aí é a fórmula do sucesso, né. Tem tantos outros jogos, assim, que funcionam muito bem. E se a Bloober Team usar essa fórmula aí pra todos os outros jogos, né, e fazer isso aumentando cada vez mais o nível de detalhe, o nível de imersão, cara, com certeza a gente vai ter ainda muita coisa bacana aí vindo dessa parceria entre a Konami e a Bloober Team. Bom, uma outra coisa que acabou chamando bastante atenção aí da galera foi o preço do jogo, né, porque o jogo em si, ele é um jogo que eu zerei o jogo com 30 horas, né, eu quero aproveitar absolutamente tudo no jogo. Eu vou andando ali, vendo cada detalhe do cenário, eu leio todos os documentos. É um jogo que tem muitos detalhes, né, é um jogo que foi feito ali porque tudo foi feito caprichosamente, nos mínimos detalhes. Mas pra aquele cara que não curte jogar dessa forma, o cara, por exemplo, que vai correndo, que vai vendo as paradas, não lê tantos documentos, assim, não liga tanto pra esses detalhes, o cara pode terminar o jogo muito rápido. Como, por exemplo, teve inscritos aqui do canal que disseram que terminaram o jogo em 16 horas, quer dizer, metade do tempo que eu fiz. Eu joguei na dificuldade padrão e eu não achei o jogo tão desafiador assim, né, eu morri só duas vezes porque eu dei mole mesmo ali em algumas situações e os puzzles eu coloquei na dificuldade máxima. E é bem maneiro ali você tentar descobrir, são bem difíceis, né, alguns ali eu fiquei travado bastante tempo, mas são muito satisfatórios também quando você termina... No jogo, ele não é um jogo tão desafiador assim, né? Tem até aí um paradoxo, por exemplo, que, pô, quando você vai jogar um jogo desse de terror, é muito bacana você sentir aquela tensão de você ter que racionar, por exemplo, munição, racionar a sua barra de energia. E nesse caso, você tem muito, muita munição disponível e também tem muitos itens pra você encher o sangue disponíveis durante toda a campanha, então isso não vai te faltar. Talvez seja mais interessante você jogar na dificuldade máxima, porque eu acredito que isso aí seja melhor dimensionado com tudo no mais difícil. Só que, por outro lado, cara, você atirar no jogo com, por exemplo, a escopeta ou com o rifle, cara, é de uma satisfação tão grande que você consegue até relevar. Falar, porra, cara, eu sei que os caras não fizeram essa parada de você ficar se sentindo tenso, tendo que racionar a sua munição, porque se você morrer, você vai voltar muito lá atrás, então você fica com aquela tensão porque você não quer voltar do save, mas atirar no jogo é realmente muito bom, cara. Então, é aquela parada, né? Poderia ter sido um pouquinho melhor ali na dificuldade padrão do jogo, porque, pra mim, todos os jogos são feitos pra jogar na dificuldade padrão. Quando você coloca na dificuldade máxima, todos os jogos só colocam mais energia no inimigo e menos energia em você, né? Você toma mais dano e você dá menos dano. Isso pra mim é idiota. Se os inimigos ficassem mais inteligentes, seria melhor. No caso desses jogos, assim, de terror e tal, survival horror, você tem ali uma quantidade menor, né? De munição e de itens pra encher o sangue que você encontra durante a campanha. Então, sim, vale a pena você jogar nesse caso, caso você goste de uma tensão a mais, você jogar na dificuldade mais difícil. Eu recomendo porque essa facilidade do jogo acabou me frustrando um pouquinho. Embora eu tenha ficado tenso ali em muitos momentos do jogo, tenha tomado algum susto. Tive uma hora lá que eu tomei um susto do cabeça da pirâmide, que foi bizarro até. Dificilmente eu tomo susto em jogo, né? Mas acabei tomando um susto, deixei que ele fosse me pegar, que eu ia voltar do save lá, longeão. E ainda bem que isso não aconteceu. Porra, tá, né? Susto. Cara, o jogo também tem uma outra parada, que eu não curto muito isso daí, mas tem muita gente que curte, né? Jogos desse estilo, cara, eu jogo uma vez só. Zerei e não vou fazer de novo. O jogo tem oito finais diferentes. E pelo que eu entendi, todos os finais podem ser canônicos, né? Pra mim, se um jogo tem oito finais, ele não tem nenhum final. O final tá em aberto, né? Eu entendo ali que as pessoas gostam, ah, mas pô, fiz a jornada assim, tive um final, fiz a jornada assim. Cara, pra mim, os caras tinham que mesclar ali muito de todos os finais, né? Depois a gente assistiu o final no YouTube. O meu final foi o Na Água, não vou dar spoiler aqui, mas é Na Água, e depois você vê se você vai ter esse mesmo final. E ele foi um final bacana, cara, mas eu acho que ele poderia mesclar alguns acontecimentos do outro final, dos outros finais. Só que, cara, quando você tá falando de videogame, e principalmente quando você tá falando de um remake, se os caras tiram o final, tiram os oito finais pra fazer um final só, mesmo que esse final fosse espetacular, ele ia ficar a puta vida, cara. Porque os caras zeram uma vez, depois o cara vai zerar na faca, depois o cara vai fazer speedrun, depois o cara vai fazer não sei o quê, depois o cara vai zerar só com, sem dar tiro, depois o cara vai zerar sem salvar. É, tudo bem, é o fator replay aí pras pessoas que gostam, até porque você pagar caríssimo num jogo como esse, e por exemplo zerar 15 horas, realmente é de se pensar, né? A gente paga muito caro aqui nos jogos, pelo tempo de gameplay que a gente tem. Só que quando a gente vai ver, cara, o capricho que os caras tiveram, a gente entende, né? Mas não deixa de ser muito caro você se dispor ali de, acho que eu paguei 300 reais no jogo, no PC, alguma coisa assim, no Playstation 5, é ainda mais caro, né? Então realmente é complicado. Mas, né, também existe a necessidade de fortalecer as empresas que ainda se propõem a trazer esse tipo de entretenimento pra gente, que hoje em dia tá muito escasso, né? É muito difícil você ver um jogo nesse estilo, de survival hoje em dia, por exemplo, teve o Alan Wake, mas foi um jogo que flopou nas vendas, né? Infelizmente, é um jogo muito bem feito ali, mas eu ainda gostei mais do Silent Hill do que do Alan Wake. Então, se um jogo como esse que provavelmente teve um investimento, não pode até ser que não tenha sido um investimento muito grande, mas os caras tiveram um trabalho considerável em refazer isso tudo nos mínimos detalhes, colocar ali uns easter eggs, pô, tudo que os caras fizeram foi com muito capricho. Então, se você não fortalece comprando o jogo, se você não jogando pirata, pô, daqui a pouco, cara, os caras param de fazer e vão entubar na gente Fortnite, né? Vão entubar na gente jogo de serviço e tal. É importante, é claro que você fortaleça a empresa, mas a gente aqui no Brasil, cara, paga muito caro e talvez seja interessante você esperar esse jogo aparecer numa promoção. é um jogo que pra mim é indispensável, você precisa jogar, mesmo se você jogou o 2 original, você precisa jogar, se você é fã, então jogue, não tem como você deixar passar, porém, é um jogo que todo mundo já conhece a história do jogo, todo mundo provavelmente já conhece os finais e você esperar um pouquinho pra poder jogar esse jogo pagando uma promoção, aqui, pra galera do Brasil, eu acho que é mais interessante. Cara, olha, se você quer jogar o Silent Hill, cara, prepare-se ali pra emergir numa viagem, num mundo sombrio, caótico, que você não tá entendendo muito bem o que tá acontecendo, onde tudo que rola ali entre os personagens é muito intrigante, você fica querendo saber o significado daquelas coisas que aparecem pra você ali dos monstros, das pessoas, dos locais que você visita, cara, olha, tudo é muito bacana, e claro, a gente não pode deixar de lado a carga de dramaticidade de uma história pesadíssima, pesadíssima, que infelizmente a gente tá escasso nos dias de hoje, né? O jogo é um jogo muito sério, o jogo é um jogo que trata sobre um tema muito sério e é muito bacana que isso seja retratado num jogo de videogame, né? Pra que as pessoas pensem bastante na vida, porque esse tipo de coisa, cara, pode acontecer com qualquer um e você fica ali tentando entender o lado dos personagens, cara, olha, é uma parada realmente, pô, absurda, assim, vale muito a pena pra você que gostem de curtir uma história bacana, uma história pesada, um jogo de terror, um jogo onde você pode dar tiro ali com muita satisfação, né? E que venham os próximos, né? e que a Blooberteam acerte os detalhes onde eles acabaram deixando passar ali o que fez até que a comunidade gerasse vários mods, né? Pro jogo, eu por exemplo usei o mod da lanterna, que a lanterna tem uma bolinha ali que acabou me atrapalhando aquilo ali e eu acabei tirando, algumas coisas podem ser corrigidas no PC, mas não podem ser corrigidas no Playstation 5, isso aí é uma coisa que você tem que ficar atento. Então, galera, pra encerrar, Silent Hill pra mim muito bom, vale muito a pena, jogue, apaga todas as luzes aí, bota o seu fone de ouvido, cara, entra ali na pele do James e, cara, vai curtir a tua viagem ali por Silent Hill, tenta aproveitar ao máximo tudo que o jogo tem pra oferecer, não sai correndo e tal, porque você pagou muito caro pra correr no jogo e terminar ele rápido e é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, dê o like aí se você gostou ou se você não gostou pode dar o dislike e, é claro, não deixe de participar do nosso sorteio do desrespeitoso Playstation 5 Pro no dia 10 de novembro desse ano. Beleza? Tamo junto, é nóis, um grande abraço e até a próxima. Fui! 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 Legenda Adriana Zanotto